Salve, turma! Sejam bem-vindos ao Ajustando a Guarda para mais um vídeo de palpite e análise aqui em nosso canal. Venham trazer meu palpite para a luta do brasileiro Johnny Walker, que vai enfrentar o Volkan Zdemir no UFC Fight Night, porém um UFC com cara de numerado, que acontece no próximo final de semana. Mas antes de trazer meu palpite, queria pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se você gosta de acompanhar o UFC e eventos em gerais, gosta de fazer uma postinha ali nas lutas, não deixe de colar aqui com a gente, acompanhar o mundo das lutas, acompanhar o UFC e eventos que a gente traz aqui para vocês. Beleza? Muito obrigado pela sua presença aqui e vamos lá para o meu palpite. Johnny Walker contra Volkan Zdemir. Uma luta interessante. São dois caras ali que gostam da guerra, gostam da trocação e dificilmente entregam lutas chatas para o público. Johnny Walker a gente conhece, foi aquele cara que chegou num hype enorme dentro do UFC, um cara que chegou nocauteando todo mundo de forma avassaladora, porém teve um choque de realidade quando enfrentou o top ali da categoria, né? Acabou sendo nocauteado e de lá para cá vem oscilando muito, perdendo, ganhando, chegou até a fazer uma sequência de duas vitórias e acabou perdendo na sua última luta com a Kalaevi, vem de derrota, foi nocauteado mais uma vez e vai pegar o Volkan, que é um cara que tem uma mão pesadíssima. O Volkan vem de vitória por submissão, inclusive na luta onde ele era zebra, acabou finalizando no primeiro round, vem de boa fase, né? Vem de vitória e vai enfrentar um Johnny Walker que a gente nunca sabe muito o que é. Na verdade o Johnny Walker é um cara que ele vai para se entregar, ele vai para tentar nocautear ou ser nocauteado, ele vai tentar dar o show. Eu acho o Johnny Walker um cara muito contundente quando ataca, porém tem uma defesa muito falha. O Johnny Walker recebe muitos golpes, não tem uma absorção, infelizmente ele tem um queixo que a gente chama queixo de vidro, né? Quando ele sente muito os golpes e acaba que ele tem cada nocaute mais feio do que o outro, sempre acaba caindo de uma forma bem esdrúxula, né? Tem alguns nocautes aí, alguns highlights aí pela internet. Então assim, eu não consigo dar o meu favoritismo com o Johnny Walker, é um cara que eu gosto de ver, é um cara que traz holofotes, é um cara que é divertido para o UFC, é um cara que é divertido para a gente, público, mas não é um cara que traz muita confiança, é como eu falei, é um cara que oscila demais. Então assim, infelizmente, meu palpite, a merenda das crianças, como eu costumo falar, vai na vitória do Volca. O Volca, assim, não é que o Johnny Walker não tenha chance, ele pode sim encaixar, ele pode nocautear o Volca aos demi, mas assim, eu acho que o Volca tem um jogo mais centrado, um jogo mais plantado, um cara que tem uma mão mais contundente do que o Johnny Walker, inclusive. Eu acho que o jogo do Volca é um jogo mais completinho para vencer o Johnny Walker. Então, meu palpite, a merenda das crianças vai para a vitória do Volca aos demi. E você, com o seu palpite, o que você espera da luta do Johnny Walker? Você acha que o Johnny Walker pode quebrar a banca e vencer aos demi? Deixa aqui nos comentários o que você acha, ok? E queria pedir mais uma vez se você ficou aqui até o final, se você ficou até o final porque você gostou do conteúdo. A gente está aí retomando o canal, vamos trazer novidades. final de semana a gente vai trazer uma grande novidade aqui, então acompanha aqui com a gente, ok? Então assim, seja bem-vindo se você chegou pela primeira vez e se você já é da casa, desculpe pelo hiato aí, a gente teve alguns problemas, mas estamos voltando firme e forte aí para trazer o melhor conteúdo que a gente pode para vocês, beleza? Beleza? Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí